Na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, pense nisso. Se você considerasse as provações e as desvantagens do ofensor, se experimentasse na própria pele o processo obsessivo do companheiro caído na tentação, se você carregasse a sombra da ignorância tanto quanto aquele que erra, se sofresse a dificuldade do amigo que não lhe pode atender aos desejos, se estivesse doente, qual a pessoa que procura ser agradável sem conseguí-lo, se você fosse uma das criaturas cuja segurança depende do seu bom humor, se conhecesse todas as necessidades de quem precisa de sua cooperação e se percebesse em si mesmo o esgotamento daquele que serviu até o extremo cansaço e agora já não lhe pode ser útil, se meditasse nas consequências de sua irritação ou de sua cólera, se você refletisse na caridade da paz e da alegria em favor dos outros, André Luiz, no caminho espírita. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto